A poucos metros da entrada do cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife, há escultura de uma mulher que lamenta a morte do abolicionista pernambucano José Mariano, morto em 1912. A figura feminina também é vista no túmulo do governador Manuel Borba. Dentro da arte, a gente vai ter muita representação do feminino como ligado ao sentimento. Então, a saudade, o lamento, a paz, a esperança, o descanso eterno, sempre são atributos associados às mulheres, que também são associadas com as fiandeiras e tem essa ideia da vida e da morte. A mulher como mãe e a velha como a que traz a morte, mas também traz experiência e sabedoria. Aqui, por exemplo, a gente tem a representação da Eucaristia, que é essa mulher segurando uma taça com um livro e a cruz, lembrando que aquela pessoa em vida era uma pessoa de muita fé. Então, muito da arte cemiterial serve para lembrar para aqueles que ficam quem era aquele que a gente se despediu. Os anjos e as flores também estão presentes em boa parte dessas manifestações artísticas. Não só por uma questão de religiosidade, de cristianismo, de catolicismo, mas também porque vão ser aqueles responsáveis por levar o espírito da terra para o mundo dos mortos. Espaço de saudade, os cemitérios guardam as memórias com carinho e respeito dos entes que já se foram. Nos jazigos mais antigos, as homenagens viraram obras de arte, um costume do século XIX e que virou parte do roteiro turístico do Recife. O costume vem do século XIX, quando os enterros passam a ser proibidos nas igrejas e os cemitérios públicos são criados no Brasil. Com essa separação do religioso para o território laico, as pessoas começam a trazer a igreja para o cemitério, fazer túmulos monumentais e a expressar sua vaidade pós-vida ou no pós-morte, com túmulos suntuosos, obras de arte. Nós vimos trabalhando para transformar, para que o cemitério de Santo Amaro seja visto também como um atrativo turístico e que as pessoas possam vir aqui não só para lamentar a saudade dos seus entes queridos que partiram, mas também para admirar a beleza que está espalhada aqui nesse espaço. Hamilton e Ozicleide ficaram impressionados com as esculturas. A gente pôde observar não só essa escultura como outras demais e é interessante porque é um momento de refletição, porque aqui é onde tudo se encerra. Detalhes que também chamaram a atenção de Gustavo, tanto que virou tema de estudo. Eu fiz o meu TCC, trabalho de conclusão de curso de jornalismo, chamado Cemitério de Santo Amaro, onde os pernambucanos se eternizam. Eu fiquei apaixonado pelo Cemitério de Santo Amaro, pela carga histórica que ele se apresenta e pelas belezas que se apresenta o lugar. Tanto é que ele é reconhecido como um museu a céu aberto. Então eu procurei trazer esse outro lado, tirar o lado mórbido da coisa e trazer essa questão da arte, a questão da beleza que há nesse lugar e a gente ter um entendimento diferente do que é uma necrópole. A dor da morte transformada em arte, retratando com respeito e beleza a saudade dos que ficam.